Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro evento de fãs para fãs para o lançamento do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Jorge, quais são as tuas expectativas para este filme? Eu tenho que viajar para qualquer lado que não esteja à espera, portanto quero de facto que o Doutor Strange porte exatamente conforme nós ambicionamos. São muitas, está muito lá em cima, está muito no topo, porque é um dos meus heróis favoritos da Marvel, é um filme realizado pelo Sam Raimi, que é um realizador que eu adoro há muitos, muitos anos, desde os tempos do Evil Dead. Tenho expectativas bastante altas, vou-te ser sincero, eu gosto muito de Doutor Strange, tenho outras personagens preferidas na Marvel, como é lógico, mas para este filme, que já sei que envolve muito o universo e tendo visto o What If, estou mesmo muito entusiasmado, já ouvi dizer que há uns rumores que possam aparecer personagens do What If. Que é brutal, é o costume meu, eu sempre vejo o filme da Marvel, é brutal, então tipo, esqueço, estou super ansiosa. As minhas expectativas, então, são grandes, não é? Porque, sei lá, filmes super heróis, tem sempre muita ação, nunca consegue estar parado na cadeira, portanto, são altas e é um filme da Marvel, portanto. Então, Nuno, em duas palavras, o que é que achaste este filme? Do, 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 ia dizer do cacete, vai, gostei muito, gostei muito. Há só uma palavra que está no título, que é loucura. Multi-universo sem saber exatamente onde me encontra neste momento. Enfá, eu, não, sim, não. Ganda cena. Totalmente inesperado. Muito, muito, brutal. Foi mind-blowing, apenas, uau, nem há palavras. Maravilhoso. Então, o que é que achaste deste filme em duas palavras? É o multiverso da loucura, pá. Uau.